Ao lado do Center Valley Shopping, a maior e melhor camisaria do Vale do Paraíba. Estamos falando da Calmon Modas. Tudo bom, Calmon? Ótimo, Marcelo. E lembrando que a Calmon Modas tem ternos até o número 70. E é um porém. Maio, aniversário da Calmon. Parabéns! Pra você, cliente, 20% pras compras internos desse mês de maio na Calmon Modas. Calmon Modas, telefone e endereço aparecendo no seu vídeo. Vem pra cá, né? Vem pra cá. Você que é gordinho ou tem excesso de charme?